Aí, eu quero que você preste atenção nesse vídeo absurdo e quase inacreditável aqui. Pois é, é difícil acreditar, mas esse mano aqui foi atropelado por uma baleia. A sorte é que ele tava se gravando, senão ninguém iria acreditar nessa história. O cara simplesmente tava fazendo windsurf quando uma baleia pulou próximo a ele e caiu em cima dele. E ele tava em alta velocidade, bateu na baleia e caiu embaixo dela. Ele poderia ter sido morto por ela, mas saiu ileso. Óbvio que ileso, ileso não, né? Ele deu uma pancada numa baleia como se fosse um muro. Ele deve ter ficado com alguns hematomas, alguns arranhões, mas não se quebrou, não se afogou, tá vivo e contou a história de boa. Esse tipo de coisa é extremamente raro de acontecer. Eu acho que eu nunca tinha ouvido nenhum relato desse aqui. Provavelmente ele foi a primeira pessoa do mundo a realmente ser atropelado por uma baleia dessa forma. Porque tem que ser muito azarado ou muito sortudo. Isso porque geralmente as baleias não pulam em cima de ninguém intencionalmente. Elas são animais pacíficos e também inteligentes. Então elas não vão fazer isso de propósito. Só que naquele caso ali a baleia nem deve ter visto ele chegando. Porque no windsurf você pega muita velocidade por conta da força do vento. Então quando a baleia fez o salto ali pra fora d'água, provavelmente ela não tinha a mínima ideia de que ele estava vindo em alta velocidade. E ele também não deve ter visto a baleia a tempo. E aí o que aconteceu foi esse atropelamento aquático aqui extremamente bizarro. Ainda bem que ninguém se machucou. Nem o cara e nem a baleia, né?